Bem-vindos a mais dois minutos de conhecimento com a Sherry Williams. Sou Raimundo Miranda, vendedor técnico aqui da Sherry Williams, e trago para vocês mais um vídeo muito interessante. Meu amigo comprador, minha amiga compradora, meu amigo, minha amiga gerente de manutenção, você recebe uma solicitação da diretoria da sua empresa, informando que o piso da fábrica precisa ser pintado ao final de semana, e você tem só um curto espaço de tempo para fazer a pintura, entre sexta e domingo. Pode isso, Arnaldo! Atendendo essa necessidade de mercado, a Sherry Williams lançou a linha Resuflor, uma linha de tinta e revestimento para pintura de pisos industriais. Uma linha que permite a liberação da área após quatro horas da pintura, levando em consideração uma temperatura média de 25 graus. Se você tiver uma demanda como essa, que precisa de uma rápida liberação e um curto espaço de tempo para pintura, consulte-nos. Haja coração! Gostou desse vídeo? Clica no sininho, compartilha e deixa seu like com a gente. Aquele abraço! Gostou desse vídeo? 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 Tchau.